Próxima pergunta. Andrade. Isto é porque eu gozava com a voz dela. Ok, ela perguntou-me ao fim de 3 anos achas que conseguirás despedir-te destes brilhantes vlogs? Ah, tão simpática. E já agora tens noção que isto é bom para a cosquisse? A primeira pergunta que tu me fizeste foi se ao fim dos 3 anos eu iria conseguir despedir-me dos vlogs se queres que diga não passem nenhuma ideia acho que se eu não fizesse os vlogs já me habitei tanto agora estar sempre a filmar-me todos os dias que acho que seria mau mas ao fim de 3 anos não sei se estarei forte mas provavelmente não estarei forte e arranjerei outra desculpa para continuar os vlogs, não sei. Mas a ver vamos, eu não quero estar a dizer isto só por dizer, porque 3 anos são 900 e picos dias portanto, 900 e picos dias e nós estamos agora, não sei portanto, estás a ver mas, eu estou a adorar anyways Sim, outra pergunta e já agora tens noção que isto é bom para a cosquisse? Sim? Eu já me disse isso ela não gosta muito que eu faça isto dos vlogs não é porque ela... mas ela vê os vlogs ela não gosta muito que eu faça mas ela vê os vlogs ela... diz que assim estou a expor a minha vida para o mundo mas o mundo não vê está bem que o mundo pode ter acesso mas o mundo não vê, são para aí os meus amigos que vêem só tenho para aí 30, no máximo no máximo, no máximo, 50, 50 vídeos por vídeo, que são os meus amigos todos e pessoas acidentais que vão lá calhar, ah que é isto e vão-se embora outra vez portanto, sim portanto, sim é bom para a cosquisse estou a partilhar com vocês a minha vida portanto, tecnicamente é cosquisse ok ok a próxima, essa pergunta outra vez do Pedro Rodrigues e ele perguntou desta vez tudo bem sim, está tudo e contigo 5, 3, ok a sério Pedro deixas-me speechless com essas tuas perguntas eu não sei o que é que quero dizer agora esta próxima pergunta é da Thelma F eu não vou dizer o que é que é o F Martins Henriques e ela perguntou quando é que vais admitir que és gay? carinha com a língua de fora próxima pergunta é da Andrea Campos não só vou como fiz vlogs no Alive outra vez da Andrea Campos e posso aparecer num vlog a cantar 30 Seconds to Mars ou Fighters LOL vou-te dizer eu vou-te responder esta pergunta com muito rancor ok, não é rancor mas ok o que se passou foi assim nós combinámos no Alive e encontrarmos para fazer isto para filmar o vlog mas visto que tu mandaste-te uma mensagem na altura dos dos 30 Seconds to Mars a dizer que estavas à frente foste parar assinamentalmente à frente e tocaste duas vezes no Jared não tenho pena nenhuma que não tenhas aparecido no vlog do Alive portanto não quero saber não não apareceste no vlog não quero saber culpa é tua culpa é tua culpa é tua por quem és a responsável por isso estás a ouvir? a Marisa Farinha também ela perguntou por que é que és gay? moahahahaha por que não? não, agora sei eu sou extremamente hétero I'm very much into the you know girlies agora vou estar a ver as perguntas pelo meu computador que está aqui em baixo quer sei, não tenho que lutar tanto dinheiro mas portanto a Marisa fez outra pergunta que é a seguinte mais uma por que é que eu sou um espetáculo? por que é que ela é um espetáculo? ok essa é fácil essa é muito fácil Marisa tu já devias ter percebido isso é porque me conheces é porque falas comigo é porque me conheces a próxima pergunta é da Joana d'arte uma amiga minha aqui que também já apareceu no vlog vou pôr outra vez alguns aqui no ecrã o vlog em que ela apareceu e a pergunta dela é não podemos fazer uma festa celebrar o vlog sem? nós falámos sobre isso e não dá porque o vlog sem calha no dia dos Anjos do Bermão que é dia 19 deste mês 19 de julho portanto era um pouco coisa de estar numa festa e ele faz anos e coisa e tal vocês percebem o que eu quero dizer mas eu sou a favor de uma festa quando eu voltar da Madeira aham? e às vezes pode ser? próxima pergunta próxima pergunta é do João Diogo Santos Borges e ele perguntou o que é que acontece no fim do Harry Potter? eu ainda não vi o filme mas but I'm pretty sure que morrem todos menos um próxima pergunta é do Francisco Oliveira acho que não apareceu no meu vlog ainda acho vais fazer vlog no dia em que estesas em casa a coçar os joelhos a coçar redescências os joelhos e depois a próxima pergunta é da Inês Ferreira vocês devem conhecer dos vlogs para quem vê os vlogs devem conhecer de certeza a minha aldeia perguntou quem é a operadora de câmara mais fixa dos vlogs dos teus vlogs dos meus vlogs claro que és tu Inês és tu tu é tu a grande parte das vezes é ela que que tipo ela diz ah filma isto e eu pega a camera eu dou-lhe a camera e ela começa a filmar e tal portanto muitas vezes é ela que se mantém a iniciativa para eu começar a filmar no dia como eu sou luado às vezes lembro-me ah preciso de filmar isto e ela leva-me destes momentos ela e os meus amigos todos mas especialmente ela porque ela é a minha operadora de câmara oficial próxima pergunta esta pergunta é da Emma Barradas que é muito fina para vir ao facebook e fazer a pergunta na nota que eu fiz e decidiu mandar-me as perguntas dela por sms este 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 canal de vlogs não é para vip's porque aqui vip significa very estúpidas pessoas ok estou a brincar mas eu vou responder a tua pergunta de qualquer maneira porque eu prometi que ia responder a todas as perguntas mesmo não gostando da nota a pergunta dela é a seguinte gostavas de fazer um reality show se sim ia fazer parte de tudo um show se eu gostava de fazer um reality show não sei se é em relação aos vlogs mas suponho que seja tipo fazer vlogs para a televisão ou assim isto próprio já é um reality show mas se estás a referir em relação à televisão não sei provavelmente não não sei deve ser uma ideia engraçada mas provavelmente não não sei mas se sim provavelmente ter parcerias porque eu tenho que ter tutora na minha vida portanto sim é parcerias no vlog no reality show yeah provavelmente quando não foi ilegal não sei porque acho I'm pretty sure que não se deve fazer isso mas já tive eu era a ter filmado no laboratório quando nós estávamos a fazer a revelação dos postos mas também pois a camera faz luz e aquilo não se pode ter luz acesa pois danifica o trabalho dos outros e o processo de revelação e blá 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 portanto talvez se eu pedi autorização ao professor no dia destes ou numa aula mais livre não sei mas seria engraçado porque assim também mostraria as minhas aulas e coisa e tal portanto não sei a ver vamos mas já e pronto foi a última pergunta dos do vlog 100 foram foram quantas perguntas? foram 21 perguntas e obrigado a todos é que eles fizeram perguntas não estava à espera que fossem tantas perguntas e continuem espero que continuem a ver os meus vlogs e pronto é tudo a mais e isso é o pão de de dois sempre